Muito fixe! A moto tem uma velocidade imensa e realmente é preciso ter mãozinhas para ela. Todo o sistema raio? Muito correio, tem uma desaceleração que garante-nos uma espécie de conforto e uma travagem com alguma segurança. Traz-nos confiança e permite-nos realmente manobrar a moto com alguma facilidade. Obrigado por ter testado.